Vem Skye! Vem Skye! Vem Skye! Vem Skye! Vem! 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 Vamos cachorrada! Vamos cachorrada! Corre! 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 Eu vim na praia brincar com meus cachorros! E aí bebê aranha? Eu também vim na praia brincar com a Skye, mas agora que a gente correu pra caramba ela tá com muita fome e eu também! Ah que nojo! Eu odeio cachorros na praia! Que isso? Cachorros na praia são idiotas! Toma essa Sonic! Você não tem direito de falar isso do meu cachorro! Não! Toma essa! Vou direi cachorrada! Vai! Pega eles! Eu sou pai de pet cara! Eu também sou pai de pet, mas agora a Skye tá morrendo de fome né Skye? Ela tá doida pra comer! Então vamos procurar alguma raçãozinha pra ela? Porque eu tô com vontade de comer isso aqui ó! Hambúrguer! Hambúrguer! Eu adoro isso Roger! Eu tô com minha porra também filha de pô! Ah! E ai! Eu não sei o que eu sou pôr Não, não, não fala. Não, não é que eles não falam, eles estão falando mais ou menos. Olha, Sky, olha. Abre, 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 abre. Quero batata frita. Ó. Ela quer batata frita. Ela quer batata frita. Ela quer batata frita. Ó, aqui tem um rastro cheio de tabas do McDonald's, ó. Outra taba aqui de hambúrguer. Tá vendo, Bebe Aranha? Vem cá, Chão. Otvalho é falando. Otvalho. Otvalho. utan. leydar pega pô. pegou pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos procurar, vamos procurar. Aqui, aqui, ó. Outra. Gente, a gente tá quase encontrando a ração dos cachorros. Eles só não podem comer hambúrguer de cheddar. Faz muito mal pro estômago canino, né, bebê? Sim, eu quero beber esse mesmo. Vambora, 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 vambora. Eu vou comer hambúrguer mesmo. Eu vou comer hambúrguer mesmo, tá nele. Ó, aqui, ó. Ai, ainda bem, Cleitinho. Ainda bem que você roubou todas as rações dos cachorros e enfiou dentro do seu... Para de me caguetófano. Ai, Alfredinho. Tem um monte de cachorro vindo ali junto com aquele cabeçudo. Cuidado. Eles podem te atacar. Hã? Chegamos aqui, rapaziada. Eu não sei lá, ele tá falando de você, hein? Falando de mim, é? O que você tá falando de mim? O que você tá falando de mim, é dono? Ih, a Sky. E eles soltaram todas as rações dos cachorros. Nossa, os cachorros mataram eles. Nossa, os cachorros tão amaldiçoados, bebê. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, é Hot Rainer, cara. É uma mais humildade. Chegamos até o fim dos rastros. Parece que esse é o último hambúrguer. A gente vai ter que ir até o Burger Shot pra tentar dar hambúrguer pros cachorros. Oxi. Ah, que sorriso aqui, cachorro. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu vou acabar com você, seu idiota cabeçudo. O problema é seu. Quer ver? Vou te dar só uma, seu... Olha cá, quer ver? Toma. Toma, toma. Você bateu nele agora? Não! Não bateu nele agora. Ele tá aí agora. Vamos, bebê. Vamos lá. Vamos no Burger Shot. Vamos no Burger Shot. Partiu, gente. Deus abençoe, pessoal. O seu cachorro é muito legal. Ei, vocês aí. É proibido a entrada de animais dentro do meu restaurante. É o quê? É o quê, bebê? Eu falei que é proibido. Você tá cheio de cachorro e você não pode entrar no meu restaurante. Vai sujar tudo de pelo. Pariu, cara. Vem que pariu. Agora tá liberado o gato. Bora. Bora entrar aqui dentro, então. Vem, Sky. Vem, Sky. Vem, Sky. Já vou pedir os cachorros. Olha lá. Olha lá. Já tá demorando, cara. Cadê a porta, relaxe? Olha lá. Olha lá. Vamos ter que fazer. O que é que eu te posso, meu Deus? Vamos ter que fazer. Ok, vamos invadir. Vamos invadir a cozinha, Sky. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, cadelinha. Vem cá, cadelinha. Vem cá, cadelinha. Vem cá, cadelinha. Olha só. Você gosta de verdura? Eu adoro. Eu adoro. Olha lá. Come, come, come. Come, come. Que comida deliciosa. Que deliciosa. Que deliciosa. Olha o sol. Tudo bem. Papai, papai, papai. Você não pode ver. Papai, papai. Você não pode ver. Papai, papai. Papai, papai. Papai, papai. Olha só. Aonde você foi, garota? Aonde você foi, garota? A gente vai descobrir. Os homens, os homens, os homens. Os homens, os homens. Vamos embora daqui. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Ai, 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 Skye. Você não poderia ter feito isso. Você comeu os cajus todos os pães da cozinha. Aqui, ele tá aqui. Ai, eu não. Você mandou ele. Quer deixar-se conter. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É, 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 é. Opa,여, olha lá, olha lá. Opa, 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 opo, opa. Pepe, olha lá. Qual é você, meu papai? Au, 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 au. Alô, alô, alô. Vamos, família. Nossa diversidade venceu, cara. Alô, alô, alô. Eu amo você que você se inscreve aqui, porque eu vou falar que eu quero muito. É, vou, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Ela ama muito a vocês, então eu deixo um beijo, Mike, vira em membro pra comprar ração pra esse... Filha de verde! Será que o Ryder vai conseguir pegar o carro do macho junto com o Homem-Aranha? Olha ali, Ryder! O Ryder.ex roubou o carro do macho! A gente vai ter que ir quietinho e tentar derrubá-lo! Tenho quieto, o Homem-Aranha! Mas será que ele vai deixar a gente pegar? Ele é muito poderoso, cara! Yeah! Pega, pega, pega! Toma! Vagabundo! Devolve! Devolve o carro do macho! Vai, vai, vai! Aí, Ryder! Entra, entra, Ryder! Entra, Ryder! Yeah! Ai, ai, ai! Coi, coi! Ele não vai vir atrás da gente! Eu quero ver como que a gente vai sair daqui, Homem-Aranha! Primeiro carro foi roubado com sucesso! Aperta dela! Aperta dela! 3, 2, 1, vamos ver se a gente consegue ir para o esconderijo! Yeah! Isso não é bem o esconderijo, Homem-Aranha, mas a gente já está na estrada e vai levar esse carro para o nosso esconderijo! Homem-Aranha, o Luca está ali! Ele pegou o barco do Zuma! Ai, é verdade! Olha lá! O Luca está logo ali na frente! E a gente tem que tomar cuidado porque ele é muito assustador! Cara, e tem dois barcos do Zuma! A gente vai ter que descobrir qual que é o verdadeiro! Qual será que é o carro verdadeiro do Zuma? Vamos analisar! Esse tem dois ventiladores e... Ai, ai, ai! Ainda bem que os meus carros do Zuma estão bem aqui! Ele falou carro! E eu roubei todos esses dois carros aquáticos do Zuma, da patrulha! Cara, o que é que vai lhe no mar? Eu vou nadar até lá sem ele ver Homem-Aranha! É um peixinho? Deixa eu seguindo para dar uma olhadinha nesse peixinho colorido! Ele vai me pegar! Ah, parece que o peixe tem cabelo! Ainda bem que eu sou imbecil! Ai, não, não, não! Ah, Luca! Eu peguei o barco do Zuma! Homem-Aranha, o encontro da borda! Zuma, vai! Não, 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 não! Ai, meu Deus do céu, foi ele eletrizante! Homem-Aranha, o que é bonito? Homem-Aranha, o barco do Zuma pegou o barco do Zuma! Luca, você pegou ele que nem era seu! Ah, não, 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 não! Ele passou até a frente, ele passou! Quase, quase, quase! Acabei com ele! Uhul! Ah, galera! A gente conseguiu pegar o barco do Zuma e agora a gente tem dois carros! Na verdade, o barco do Zuma na nossa coleção fica... Carros da Patrulha Canina! Olha ali, o Luca está ali bem na frente! Ali, então, escondeu, 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 escondeu! Vamos esconder o barco! Ele nunca vai achar! Agora a gente vai se teleportar para o nosso coleirijo no meio do limbo! Uuuuuh! Uou! A Iron Man, olha o que tem na nossa frente! Vai, demorei para chegar aqui, mas finalmente já roubamos um barco e um carro! Agora, olha isso! Um helicóptero! Mas espera aí, nós temos um problema! O Sonic e Lorde Siren Head está ali! É verdade! Como é que a gente vai fazer para derrotar ele? Como é que você vai fazer para derrotar ele? Porque da primeira vez, da segunda vez, eu já tive que derrotar o Luca e fazer uma mega corrida e você ficou na praia comendo caranguejo! Aqui, Ryder! Aqui está a solução! Eu tenho uma espada mestra! Olha só o que eu vou fazer com ele, ó! Eu vou fazer o que eu vou fazer com ele, ó! Ih! Ah! Você é muito forte, Homem-Aranha! Toma! Agora a gente vai entrar no helicóptero! Bora! Caraca, eu vou subir de primeiro, Homem-Aranha! Dá uma subidinha que o pai entra! Eu sou incrível! Você é incrível! Sobe, Ryder! Isso! Nós estamos na dupla infalível! Agora a gente vai levar esse helicóptero para um lugar mega escondido! Infalível! Incolível! Embrochável! Um lugar bem bolado! Eu sou o Guarulho! Meu Deus do céu! Sou o Homem-Aranha! Eu tenho o veículo do Rubble! O Guarulho está ali com o veículo do Rubble, Homem-Aranha! A gente tem que chegar muito perto dele! Ele está brisando! Ele está brisando! Vamos lá perto! Veículo do Rubble! Ele está me enchendo o saco, Jalma, né? Pelo amor de Deus! Que cara chato! Eu te vi! Toma, vagabundo! Não, não, você é muito forte, Harold! Toma essa, seus malditos! Volta aqui! Me devolve o veículo do Rubble! Ah, isso! Agora você pode pegar o veículo do Rubble, Homem-Aranha! Chega mais, chega mais! It can't be! It can't be! Não pode ser! Não pode ser! Entra, entra, entra! O Homem-Aranha! Entra, entra! Entra, entra! Entra, entra! Ah! Ah! O Homem-Aranha! Eu já me recuperei! Vou atrás de vocês, seus otários! Ih! Ai, meu Deus do céu! Toma! Tem outra entrada aqui, ó! Ah, vou dar uma volta aqui, hein? Você não vai conseguir nem me pegar! Só faz besteira! Agora é contra a mão! É! Pega aí, meu amigo! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vai cair, vai cair! Não, não, não! Ah! Ah! Ai, meu Deus do céu! Joga! Ah! 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 Eu estou capotado! Os carros da batida Santa Carina são ruins para ter terra mesmo! Yes! E você nunca vai me pegar! Toma! Nunca vai me pegar! Uhul! Você que acha! Você que acha! Solt aqui, Rubble! Eu não sou o Rubble, eu sou o Ryder! E eu estou salvando a cidade! Não, não, não! Não pense fazer isso! Ah! Ah! Se derrotou! Mas é um otário! Ah! Eu vivo como o Otto! Ah! Ele é muito ruim de roda! Eu acho que eu dispensei ele! Yeah! Tá achando errado, otário! Não, mas socorro! Nossa, mãe do céu! Será que eu devo ter compaixão desse otário? Cadê ele? Ah! Ah, tá ali pra trás! Vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, Harold! Tá saindo desse carro nunca mais no primeiro! Ninguém? Ah! Você tá vivo! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Vamos ver quem pega primeiro! Seu burro! Não, não, não! Tchau, otário! Ah, meu Deus! Agora eu vou ter que pegar o carro do Rubble com um foto! Foi atrás do ouro e esse é diamante, otário! O Ryder foi muito bom, galera! Agora a gente vai ter que capturar novamente o carro do Rocky! Não, do Rubble, digo eu! Ah! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! A minha vez! Ah, nunca que você vai enganar o Ryder! Nossa, olha que incrível! O Rubble de volta! Ah! É, galera, eu acho que eu vou precisar da ajuda do Homem-Aranha! Ai, Homem-Aranha, por que você está me batendo, cara? Olha só, Ryder, você pediu a minha ajuda e aí deixou eu pra trás na última perseguição! Bem feito, por isso que tu perdeu! Agora, olha só, vou solucionar o teu problema! O ar hoje ali, tá vendo? Toma! Ih, errei! Chegou, Homem-Aranha! Não, não, Homem-Aranha, acerta! Pronto! Meu Deus do céu! Agora você vai pegar o carro do Rambo! Era uma teia de choque! Não, era teia de... Dura mesmo! É, dura! Espera aí! Não, me desculpe, Homem-Aranha, se eu não fui um bom amigo com você! Sobe aí, irmão! Sobe aí, irmãozinho! Sobe aí que eu vou te mostrar como é que ia ser um amigo, igual você foi comigo ali atrás, que me deixou caído! No chão! Bora, Ryder! Eu entrei no meio da roda! É, né? Agora tu vai ver o que é bom pra tosse! Por quê? A gente vai levar pro nosso esconderijo das coleções? Não, Homem-Aranha! Esconderijo pra gente colecionar! Não, não, a gente tem que guardar esse carro! Toma! Ah! É, a nossa coleção vai ficar meio falhada sem o carro do Rumble! Vamos mostrar pra vocês! Ah! Não! Infeliz! Homem-Aranha! Ah! Meu Deus do céu! Coração! Meu Deus do céu! Coração dos carros! Cadê? Cadê? Olha aqui, galera! Meu Deus do céu! Lagou tudo! Nossa! Ah, o helicóptero da Sky, o barco do Zumba! Vai, que nasceu o meu jogo! Ali, o do... Ah, acabou, galera! Eu espero que vocês tenham gostado da coleção! Ah! Ah! Caraca! Todos os vilões da cidade roubaram os carros da Patrulha Canina! E agora é a missão do Ryder colecionar todos eles e recuperar esses carros super velozes! Será que ele vai conseguir? Fica no vídeo até o final pra conferir a coleção completa! E bora lá! Ai, caraca! O Harold é muito filha da mãe! Ele roubou o carro do... Rubble! Galera, vai deixando o seu joinha pro Ryder conseguir recuperar e colecionar todos os carros da Patrulha Canina! Uau! Quer saber? Eu, o Ryder, vou acabar com o Harold, mas eu vou vir aqui espionando! Olha o suspense! Uhul! Esse carro do Rubble é meu! Vou tirar toda a areia da praia! Ele vai ver de quem que é esse carro do Rubble! É, vou entrar aqui! Não vai não, porque eu vou bater nele! É muito difícil entrar num carro de cachorro! Ai, meu Deus, calma! Ah, tá liso! Meu Deus, o que que ele tá fazendo? Nossa! Não, a maldição do Rubble! Harold! Você é meu! Toma! Não! Ai, para que eu estou aqui! Tem que ter o Ryder! Tem que ter o Ryder, volta aqui, me devolve o carro do Rubble! Nunca! Sai, sai daqui! Sai daqui, Harold! Eu vou pegar esse carro! Nunca, 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 nunca! Ai, quero ver quem pega primeiro! Aqui, eu vou pegá-lo, eu vou pegá-lo! Eu vou pegá-lo! Nossa, é muito difícil entrar! Uhul! Não! Ah, quer pegar? Então vem pegar ele! Sai daqui, eu vou ter que te perseguir, vagabundo! Volte aqui! Nunca! Galera, vamos torcer para o Ryder conseguir tirar o Haroldo do carro do Rubble, para ele pegar de uma vez por toda esse trator! Vai! Volta aqui, Harold! Nunca! Esse daqui vai servir para pegaria de gato! Ah! Não vai nada! Toma, Pei! Eu vou expulsar ele do carro nessa batida! Pei, toma! Não! Pronto! Aqui, ele caiu do carro, agora é só eu, preciso só entrar! Vai, 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 vai! Yeah! Tchau, Haroldo! Uhul! Yeah! Uhul! Yeah! Eu sabia, galera! Aqui é o Ryder, meu irmão! Haha! Que explosão foi essa? Tá, galera, não importa! O que importa é que agora o Ryder já colecionou o primeiro carro da Patrulha Canina e eu estou super empolgado para ele pegar os outros carros! Bora para o próximo! Eu acho que é o helicóptero da Sky! Prontinho! Já estou na próxima localização e parece que quem... Peraí! É o Ryder.ex! Não, é a minha versão malvada que está tomando conta do helicóptero da Sky! Ok, arrumar a roda do helicóptero! Essa vozinha está dedurando ele! Ai, caramba! Roda do helicóptero! Aqui, não pode me ver! Ryder! Entra, entra! Entra, Ryder! Malditos veículos bugados! Entra, 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 Ryder! Não, 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 não! Perdeu, Ryder! Você não vai virar mais de mim! Nós estamos um do lado do outro! Sai do meu helicóptero! Vai ter uma briga aqui dentro! Eu vou ter que fazer... Não! Vai ter uma briga aqui dentro! Para! Para de fazer isso, Ryder! Não! Deixa eu pegar o controle! Eu vou mexer no controle! Eu vou mexer no controle! Não mexe no controle! Não mexe no controle! Por favor! O avião, o helicóptero vai cair! Não, 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 não! Sai daí! Tira a mão daí! Não, não, não! Não me joga! Não me joga! Não me joga! Não me joga! Yeah! Galera! Mais um que nós conseguimos colecionar! O helicóptero da Sky é super legal! Além de ser muito rápido! Olha isso! Vou apertar um botão aqui, galera! E ele vai pegar super velocidade! 3, 2, 1 e... Olha isso! Nossa! Ele vai muito rápido, galera! Muito rápido! Muito legal! Tá! Conseguimos derrotar o Harold e também o Ryder.exe! Agora bora para o próximo veículo da Patrulha Canina que a gente vai colecionar para ver quem é o próximo guardião do veículo! Ai, caramba! Pera aí! Deixa eu dar uma olhada ali! É o carro do Marshall! Bombeiro! Mas pera aí! O Robo... O Robo.exe! Ele tá todo sangrando! Caracoles! Talvez ele tá mijando na roda do... Não! Dá licença! Nossa! Calma, calma, calma! Não pode me ver! Já sei! Vou pegar uma bolinha e eu vou tacar a bolinha para o Robo pegar! E aí ele vai se distrair! Aqui! Ei, garoto! Vai pegar! Pronto, 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 pronto! Imbecil! Beleza! Agora é só eu entrar no carro do Marshall! Vai, entra! Entra aí! Tchau! Ai, eu saí sem querer! Entra, entra, entra! Entra de novo, Ryder! Vai, 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 vai! Ryder! Vai, Ryder! Aqui! Tchau, Robo! Yeah! Galera, mais um carro! E dessa vez é o carro do Marshall! Eu acho que esse aqui é o mais rápido de toda a Patrulha Canina! Bora ver a velocidade dele pra ver se é rápido mesmo! Olha isso! Uou! Nossa! Uhul! Uhul! Eu vou tentar entrar dentro do Mount Schillied porque o próximo carro já tá lá dentro! Quer dizer, do Fortesão Cudo, que é a base militar! Aqui! Uhul! Yeah! Nossa! Nossa, que legal! Easy! Devolve meus carros! Toma! Tá tranquila! Devolve meus carros! Ryder! Caraca! É o Harold! Ele tá atrás de mim! Ele tá atirando em mim! Calma! Harold! Devolve os meus carros! Nunca! Os carros são meus! Você que roubou de mim primeiro! Yes! Não furaram o meu pneu! Quem será que furou o seu pneu, né? Imbecil! Yes! Nossa, tá vindo mesmo com o pneu furado! Que isso? Tá vindo voando! Aqui é Harold! Nossa! O meu carro do Marshall é muito rápido! Aqui é o Harold! Sai daqui, Haroldo! Quer saber? Eu vou abrir uma armadilha! Não, não, não! Volta aqui! Droga, bati! Não, não, não! Vou subir no Ford! Eu duvido que ele consiga! Aqui é... Não, não, não! Uou, uou, uou! Não! Galera, conseguimos mais um carro pra nossa coleção! E agora é só a gente ir pro próximo carro da Paw Patrol! Bora lá! Já cheguei na próxima localização! É o carro do Rocky! E olha quem tá ali! É o Duende Verde, o inimigo do Homem-Aranha! Eu amei esse carro! Ele é verde! Combina com a minha cor! Ninguém nessa cidade vai conseguir pegar esse carro de mim, porque eu vou ser o próximo lixeiro! Caramba, galera! O sonho da vida do Duende Verde é ser lixeiro, pessoal! O que eu acho muito bacana! Vamos dar uma olhada! Eu nem tenho faculdade pra poder fazer isso! Ai, fica um pouco difícil de entrar! Uhul! Duende! Ah! Ah! Não, eu acabei caindo sozinho! Eu sou muito boa! Galera, mas a roupa do Duende Verde tá mais pra roxa do que verde, né? Ah! O que é esse serrazinho que está me... Por um acaso, galera, você tá me espionando? Opa, 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 opa! Tudo bem, Dudu? Beleza, Duende Verde? Então, eu sou o seu maior fã! Eu odeio o Homem-Aranha! Ah! Gostei, gostei! Olha só! Se você pensar em roubar o meu carro... Esse carro é seu? Esse carro é seu? Sim! Eu paguei 10 mil reais por ele! Sério? E eu peguei de graça, seu otário! Yes! Yeah, galera! Mais um vilão derrotado aqui! E agora eu vou mostrar pra vocês a coleção completa dos carros da Patrulha Canina que o Rider conseguiu recuperar aqui no GTA V! Beleza? Tamo junto! E bora ver essa coleção super completa! Uhul! Ai! Parece que eu cheguei na coleção! Olha só quantos carros da Patrulha Canina eu colecionei! Tem dois do Rocky, um do Rebel, um do Marshall e o Helicóptero da Sky! Obrigado a todos que assistiram, galera! E se vocês quiserem mais vídeos da Patrulha Canina, é só deixar o seu like e compartilhar! Bora! Tchau! Ai, ai, Steve! Que doideira, cara! Nosso dia por aqui tá bem tranquilo hoje, né não, mano? Eu tenho... Eu sinto lhe informar, mas eu quero falar que o seu pneu está furado e você está ferrado! Ah, meu pneu está furado coisa nenhuma, mano! É sério, o pneu dessa bosta aqui, ó! Ah, opa! Essa bicicleta que deu para... Ai, meu pneu! Trouxe! Ei, ei! Olha a vilã que está olhando para a gente ali, ó! A vilã... Ela não é vilã, eu acho, hein, Steve! Ah, não é? Não é? Quer ver, ó? Quer ver, ó! Meu Deus, corre, 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 corre! Minha mão não é! Corre, Steve, corre! Pega a bike! Pega a bike e vai dar ruim, mano! Pega a bike e vai dar ruim! Vem para cá, vem para cá! Vem para o meio do mato, vem para o meio do mato! Eu acho que ela vai chamar as seguranças! Ela vai chamar as seguranças! Caramba, cara! Não dava para ficar um dia tranquilo, Steve! Tá, para aqui no meio do mato! Eu sei andar assim, olha a onda ali no passado! Steve, não! Galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e confere o canal dos meus amigos que estão aí na descrição, beleza? Esse é o Steve e hoje a gente vai ter um amigo novo que é o Ryder! Steve! O quê? Olha só quem está ali na... O cara é estraguição desse cara! Ferrou! Ele vai matar a gente! Parece que é o Ryder ali! Vamos estragar direito! Steve só faz besteira! Olha lá, Steve! Parece que é o Ryder do Patrulha Camina! Ele está lá no pier pescando, você está vendo? Eu já sei que eu passo! Não, não, não! Ainda não! Ainda não! Tá bom! O que foi? A gente tem que espionar ele um pouco, cara! É melhor a gente chegar perto! Eu não sei o que ele pode estar... Cadê? Chega, chega, chega! Vem, vem! Nada aqui! Beleza! Está procurando a tua mãe, eu acho! Está procurando a tua mãe, a minha amante! Não! Caraca, onde é que foi parar aqueles... Ah! Steve! Desculpa, amor! Não, péssimo espião! Não fui eu, Ryder! Desculpa! Desculpa! Foi ele sim! Foi ele sim! Ah, já sei! Vocês foram o pedido que eu fiz! Ah, ainda bem que chegou a falar! Eu amo a... A gente não é pedido nenhum, não, né, Steve? Não! Eu tenho cara de encomenda? Eu pensei que era o pedido porque... Cara, aconteceu uma parada... Ah, se você não sou o pedido... Vaza, vaza, vaza... Não, 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 não... Ah, é, é! Calma, Ryder, calma! Olha só! O que que aconteceu aí? A gente pode tentar ajudar você porque... Ahn... Por que que você tem cabeça grande? A gente não tem nada pra fazer! Você é cabeçudo! É! Aham, tu... Ih, vai dar um repressivo! Desculpa, 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 desculpa! Toma! Ele está com uma... Não, Ryder, não liga não que ele está com raiva por causa da mãe dele! Ah, entendi! Pera aí! Se vocês não são o pedido... Ahn... Cara, vocês poderiam me ajudar a cumprir uma missão? Talvez que possa seguir certo! Ele gosta de pagar as coisas! Eu gosto de missão! Qual tipo de missão você precisa, senhor Ryder? Cara, então... Ahn... Vocês conhecem o Chase? Chase? Ahn... Chase? Eu não conheço o Chase nenhum! É teu pai, baby? O Chase é um cachorro da patrulha! Ahn... Um cachorro! Que da hora! Não, eu não conheço esse tal de Chase, mas a gente pode te ajudar! O que que você quer? O que que é aquele? O... Você quer matar ele? Quer matar o Chase? Bora matar o Chase então, Chico! Fechou! Tem uma bazuca, pega! Mata o Chase! Para, 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 para! Não, 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 não! Olha só! O Chase, ele pegou... Cara, passou o correio da Amazon e o Chase saiu correndo atrás do... Mordei o carteiro da Amazon e daí eu mandei um e-mail para a Amazon mandando devolver a porcaria do cachorro! E o cara... Cara, eu pensei que vocês eram da Amazon! Não! Vocês eram dos animais! A gente não era da Amazon! Tá, então, olha só, Steve! Eu acho que a gente vai ter que entrar na sede da Amazon e procurar esse tal de Chase para a gente resgatar e trazer aqui para o Ryder! Não, mas pera aí! Tem um problema! Qual o problema? Cara, para a gente entrar na... no treco lá da Amazon, a gente precisa daqueles caminhãozinhos que é tipo um furgão, senão eles não abrem o portão para nós! Eu acho que tem um carro ali! Tem um carro ali! Ryder, obrigado! A gente vai pegar o teu carro e a gente vai lá na Amazon! Pode ficar aí! Não, não, não! Espera aí! Vou ajudar! Vou ajudar! Não, vai não! Vai não! Fica aí! Fica aí, Ryder! Vocês nem conhecem o cachorro! Fica aí, Ryder! Eu posso ver um cachorro qualquer! Vai, Steve! Acelera! Deixa o moleque! Ah! O Steve! Não, não, não! O Steve! Sai do volante! Sai, 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 sai! Ah! Ah! Não, desvira o carro! Não sai! Desvira o carro, pelo amor de Deus! Meu Deus! Uou! Desvirou! Nossa senhora! Desculpa, senhor Ryder! Eu acho que não foi a melhor coisa que a gente fez com o seu carro! Meu cérebro! Chase, é você? Tá, me fala! Como é que é esse tal de Chase aí, o Ryder? Ele é um cachorro, tá? Ah, normal! Ah! Uau! Ele é meio cor caramelo, assim, e tem uma roupinha de policial! Ah, beleza! Mas calma aí, você sabe que a gente tá no GTA V! Você sabe que a gente tá no GTA V! Então as coisas aqui podem ser um pouco... Iiii! Golei o pelo do cachorro! O Tagago! Pelo amor de Deus! Olha o que a Abasob me manda! Bagua com defeito! Então as coisas aqui podem ser um pouco diferentes do que você pensa, não é não, Ryder? Então olha só! Vamos lá e eu acho que a gente consegue pegar esse tal de Chase, não é não, Steve? Vamos, vamos, vamos! Só que calma aí! Antes da gente ir pra lá, eu preciso parar ali no posto de gasolina e botar gás nesse carro aqui! Esse carro tem gás, não tem, Ryder? Parece que tem! Não, não é gás, é elétrico! Não, mas ele tem gás aqui, eu tô vendo! Gás? É, tem gás aqui, eu vou parar aqui, ó! E pra gente botar gás, todo mundo tem que sair do carro! Tá! Então vamos sair! Entra aí, Steve! Entra aí, Steve! Entra aí, Steve! Vai, 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 Steve! Burro, vai! Vai, Steve! Deixa o Ryder aí! Vai! Vai! Não! O Steve tá muito burro, cara! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Fica aí, Steve! Entra aí, Steve! Entra aí, Steve! Entra aí, Steve! Entra aí, Steve! Não, não na frente, atrás, Steve! Isso, isso, vai, 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 vai! Ai, meu boneco é muito burro! Vai, Steve! Sai do carro aí, Ryder! Vai, 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 Steve! Celera, celera, celera! Pronto, Steve! Agora sim! Vambora, vambora, vambora pra Amazon! Beleza, Steve! Estamos chegando aqui na base secreta da Amazon! Eu não sei o que eles fazem aqui! Eu só sei que ela tá super... Não! Vai, Steve! Vai, Steve! Nossa, o alarme tá começando a tocar! Vai dar muito ruim! Ai, Steve! Tu é um peço! Deixa eu dirigir essa perna, Steve! Ai, não! Não voa, não! Nossa, a gente vai... Eu vou pular, eu vou pular! Você vai cair dentro da base! Caramba, caramba! Isso, eu vou cair dentro da base! Eu acho que o cachorro deve estar no hangar 1! Ai, caramba, que loucura! Nossa, a gente tá com muitas estrelas de procurado! O que é hangar? Hangar é um lugar onde ficam os aviões, seu idiota! Ai, caramba! Beleza, beleza, beleza! Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Qual que é o nome do cachorro, Steve? Tá na rádio, tá na rádio! Eu esqueci o nome do cachorro! Eu também esqueci! Deixa eu pegar minha arma aqui! Toma! Steve, me ajuda! Me ajuda, Steve! O nome do cachorro não é Bênis! Não, é Bênis! Sei lá, é... Aqui, vai, vai, Steve! Vai, Steve! Vamos procurar ele! Procura ele! Procura ele! Ele vai atrás de você! Atrás de você! Achamos, achamos! Beleza! É você que é o... Qual que é o nome dele, mano? Eu esqueci o nome dele! Fala... Curcubado, curcubado! Qual é o seu nome, cara? Qual é o seu nome, cara? Qual que é o seu nome, cara? Ué, achei que os cachorros do batonete e menina falavam! Qual que é o seu nome, cara? Ele fala! Ele é um papagaio! Ele é um papagaio! Vai! Vem, cachorro! Vem, cachorro! Vem, cachorro! Aqui, no avião, no avião, no avião! Não, não, não! Vai, 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 vai! O nome dele é Chase! Entra aí, Chase! Entra aí, Chase! Entra, Chase! Não, o Ryder mandou a gente aqui pra te salvar! O Taki, Steve! O Taki! Ah! Vai, acelera essa jogação, Steve! Acho que eu não consigo subir ele! Gol! Vai, Steve! Vai, Steve! Acelera, acelera! Ele tá aí dentro! O Chase tá aí dentro! Ele já entrou! O Chase tá dentro! Tá dentro! Vai, 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 vai! Nossa! Consegui meter a fuga! Tá, agora melhor você estacionar lá no... Estacionar lá... O Chase tá com Covid! Vai, estaciona lá no... No aeroporto! Vai, Steve! Vamos pro aeroporto! Vamos pro aeroporto! Nossa senhora! Tá, gente, tem que dar a fuga dos policiais, cara! Que aventura louca, mano! É pra direita, né, Steve? Nossa, esse avião, ele voa um pouco estranho! É, ele dá pro deserto, né? Acho que é um modelo novo! É um modelo novo! Vai, vai, para aí! Isso, Steve! Ai, você sabe pousar esse trambolho, né? Sei, claro que eu sei! Eu sou... Meu pai é da marinha! Ai, Belia! Mas que marinha... Marinha é barco, seu burro! Mas é o barco voador! Vai, Steve! Você pulou, burro! Você que não sabe dirigir, pronto! Eu não confio na tua pousada, mano! Ai! Pronto! Esse avião é muito bom! Vou pousar na tua mãe! Beleza, desce aí, Chase! Desce aí, Chase! Desce, Chase! Desce, Chase! Desce, Chase! Chase? Você deixou ele pra trás, seu burro! Nem sei nada, ele tá ali dentro! Ele só deve estar fazendo cocô! Chase! Chase! Vem pra cá, meu filho! Não vai sair daqui? Você não vai sair daqui? Parece um velho! Parece um velho que eu adoro! Quer saber? Eu vou explodir tudo, Chase vai sair daí, mano! Mas pode ser, ele vai ter que sair! Ai, sai, Chase! Sai! Meu apagão! Meu apagão! Cadê ele? Chase? Mano, Chase! Chase burro! Tá dentro do negócio explodido, mano? Cadê o Chase, mano? Cadê o Chase? Chase? Oi, ele tá ali! Olha ali, tá ali, tá ali! Chase, onde é que você tava, seu bicho burro? Toma! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Viu o quê? Um carteiro do Amazon! Olha só, você fica esperto com esses carteiros da Amazon, porque já é a segunda vez que você vai atrás de um e quase que se dá mal, cara! Sim! Segunda? Qual que foi a primeira? Ué? Eu tenho que dar valor pro seu dono! Seu burro, a primeira foi a que eu tive que te salvar e a segunda foi agora, idiota! Ai, meu Deus, cachorro besta! Tá, mas enfim... Pode deixar, pode deixar, tchau! Muito obrigado! Não, não! Muito obrigado pelo seu momento! Não, não, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui! A gente vai ter que te levar pro seu dono, Ryder! Então... Ah, esse cachorro... Deve te dar atenção! Toma aqui, cara! O que é isso? Bota a colher nessa praga aí, Steve! Vem, vem, cachorro! Vem, cachorro! Vem, vem, vem! Tá, 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 peraí, peraí, mas você vai me levar pro Ryder? Exatamente, a gente vai te levar pro Ryder! O Ryder, ele tem um cheiro estranho, não! Ah, você que pede merda, cachorro! Vem! É, vem, cachorro! Vem, cachorro! Eu vou chamar o Gabriel Monteiro pra cuidar de tu, porque eu não tô aguentando, não! Vem, né, Steve? Acho que eu achei um carro bem ali na frente, ali! Vem, cachorro! Vem, vem, corre, vchau, no cachorro! O cachorro lento da preula, mano! Beleza, agora bora lá, bora lá atrás do Ryder pra ver se esse aqui realmente é o cachorro dele, mas parece que é, né, Steve? É, parece que é, tá com a cara do, do... Ele tem a cara do Ryder. É, mas se bem que os cachorros do patrulha canina, eles não são muito assim, mas eu acho que ele tá um pouco de patrulha canina com um pouco de GTA V, né? Ih, ele foi tosado! Foi tosado, é, foi no pet shop e tá assim... Ei, 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 ei! Fala. Ah, nada. Cachorro burro. Tá, vambora então. Beleza, gente. Estamos chegando aqui. Esse cachorro tá peidando. Pula. Fala a boca, cachorro. Nossa, que eu mato o viado, mano. Parar. Vê esse cachorro aí, pelo amor de Deus. Que nojo, cachorro pedido da preola. Ele cagou no barco. Acabou cagando em tudo, Steve. Ah, pronto. Carro fedorento. Meu Deus do céu. Beleza, cachorro. Olha só. O Ryder falou pra gente deixar você aqui. Então você fica bem quietinho aí. Quando ele chegar, ele vai cuidar de você. Beleza? A gente vai embora. E... É isso. Valeu, cachorro. Pode deixar. Valeu, eu vou aqui. Valeu, Steve Kowski. Vambora, Steve. Vambora, corre, corre. Deixa o seu otário aí. Au. 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 E aí, cabeçudo? Oh, quem é você? Eu sou... Como é que é? Ch... Ch... Chassi... Chaze... Chaze? É isso mesmo. Dois caras da... Rock e... Não sei o que lá. Quem lá me salvaram do exército. Hã? Mas... Você não é o Ch... É... Realmente. Eu não sou o Chaze. Então, muito obrigado, cabeçudo. Até mais. Haha. Aqueles lá acharam que eu era o Chaze. E agora eu estou... Livro. Ai, caramba. Aonde será que está o Chaze? Aquele cachorro vira-lata? Haha. Não. Nem parecia com o Chaze. Ah, vou ter... Eu não adianta deixar pra esses... Imprudentes. Eu vou ter que, eu mesmo, ir atrás do meu cachorro.